Nunca se esqueça disso Um beijo é só início Um olhar é só um olhar Mas o que é fundamental virá Quando o tempo passar E quando se dizem apaixonados Se pode acreditar Que tudo que o futuro quer É ver o tempo passar Doar canções Rasgam os corações Vem com a paixão O ciúme e a aflição Eu sei quem quer O tanto quanto eu te quero Não vai negar É sempre a mesma história Uma paixão em glória E eu não sei terminar Porque o amor resolve me esperar Vendo o tempo passar O amor resolve me esperar Rasgam os corações Vem com a paixão O ciúme e a aflição Eu sei quem me quer O tanto quanto eu te quero Não vai negar É sempre a mesma história Uma paixão em glória Que eu não sei terminar Porque o amor resolve me esperar Vendo o tempo passar Eu sei quem me esperar